Bom pessoal, vamos lá. Para a gente começar a trabalhar com R e Python, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é instalar os softwares necessários. Então, o que a gente vai fazer em primeiro lugar é instalar o Anaconda. Então, é só procurar pela internet. Vamos instalar o Anaconda Navigator. Escolhe aquele que está com a versão do Python 3.7. Então essa é a tela quando você entra no site. Escolhe esse aqui. Ele vai fazer toda a configuração. Segue ele aqui certinho. Instala. E ele vai abrir. Assim que você terminar de instalar, você vai abrir ele. Ele tem essa cara. Então a gente vai estar aqui. Navigator. A gente tem aqui uma série de ambientes. A gente vai criando esses ambientes. Cada ambiente é um local onde a gente consegue instalar diferentes bibliotecas em diferentes versões. Então você pode, por exemplo, criar um ambiente com Python 3.7. Um ambiente com Python 2.7. Um ambiente com Python IR. Um ambiente com R. E etc. Bom, essa é a linha inicial. Então a gente consegue também instalar algumas aplicações direto por aqui. Clicando no botão Install. Ou lançar, abrir diretamente aqueles que já estão instalados. Para o R a gente vai usar o RStudio. E para o Python eu escolhi usar o Spyder. Você pode usar o Jupyter, etc. Escolhi usar o Spyder porque ele é muito parecido com o RStudio. Vou mostrar daqui a pouco. Como é que a gente vai configurar? Para trabalhar com Deep Learning, processamento de imagens, etc. A gente vai usar a TensorFlow e Kiras. Eu vou mostrar aqui agora como fazer a instalação deles pelo Anaconda Prompt. Nesse caso. Esse aqui é uma interface mais amigável. Esse aqui é a interface dele em linha de comando. Então nós estamos no ambiente Base. Se a gente entra aqui. Era o ambiente que a gente estava. Lembra? Eu estava no Base. Vamos... Não é isso que a gente quer. Mas vamos criar esse outro ambiente aqui. Então eu já estou instalado o Python 3.7. Não vou baixar ele para 3.6. Eu vou seguir por aqui. Eu estou usando uma placa de vídeo. NVIDIA. Então eu vou criar um ambiente agora com placa de vídeo. Se não tiver placa de vídeo. Você pode instalar só ele como CPU. Aqui não tem nada de mais. Eu só estou criando o ambiente. E dando esse nome para ele. Python GPU e Python CPU. Então nós vamos executar esse comando aqui. Conda create... "-name Python GPU". Então aqui ele está criando já. Nós vamos agora... Continuar. "-sim". E aí a gente pode ativar o ambiente que a gente quer. Então eu vou usar esse comando aqui. "-activate". E qual a rede que eu criei? Percebe que eu ainda estou em Base, né? Então a gente vai fazer... "-activate". "-python". "-gpu". Que foi a que a gente criou. Então a gente mudou agora. Nós estamos já no outro ambiente. No Python GPU. O que eu vou fazer agora é começar a adicionar... As demais instalações. Então no caso aqui eu estou usando... A placa de vídeo eu vou usar esse comando. Vou instalar essa biblioteca da Kiras. Se não tiver placa de vídeo, pessoal. Adicionem essa, tá? Eu não sei se funcionaria com outras placas. Ou se só com NVIDIA. No meu caso eu estou com uma 1050Ti. Então eu não vou ter problema. Pode ser direto. Então aqui eu vou começar a instalar... Essas diferentes bibliotecas. Kiras.gpu. E aqui ele vai automaticamente baixando... Os pacotes e instalando, tá? Aqui tem algumas bibliotecas. Vou explicar como é que funciona. A gente pode instalar elas direto na linha de comando depois. Lá no... É... Na IDE. Ou a gente já pode criar aqui as que a gente vai usar... Padrão já... É... Que a gente já sabe que vai usar sempre. Então eu já vou deixar instalado aqui. No meu ambiente. Pandas para importação de dados. Visualização. Manipulação de dados. Etc. E... E... Vamos instalar o Spyder também. O Spyder eu posso instalar direto por aqui. Ou posso instalar por aqui. É... E aí que vai, tá? Tem uma série de bibliotecas. Eu não vou aqui instalar todas elas. Vou só mostrar como é que funciona esse processo aqui por enquanto. Vou instalar o Kiras e o TensorFlow por aqui primeiro. Você vê que ele já está instalando automaticamente NumPy. A gente vai usar bastante para trabalhar com vetores. O TensorFlow já está instalando aqui em cima também. Tá vendo? Essa é a lista de bibliotecas que ele vai instalar para a gente. Deixa eu ver... Dá para explicar alguma coisa enquanto isso. Deixa ele rodando aqui por enquanto. Então, aqui é a nossa telinha do Navigator. Lembra que eu comentei? Eu posso instalar ele direto pela linha de comando. Colocando esse comando, por exemplo, né? Conda install spider. Ou eu posso vir por aqui. E ele já é um padrão. Tá vendo? Eu posso vir aqui e usar o botão install spider direto e RStudio. Esses dois eu vou instalar pelo ambiente para vocês verem como é que funciona. Lembra que eu criei lá um ambiente Python DPU? Então, ele já está aqui. Tá vendo? É... Aqui no... No Navigator eu não mudei de ambiente ainda. Eu continuo conectado no Base. Mas é só eu clicar aqui em cima e vou carregar os dados. Vamos esperar terminar de instalar. Que aí a gente entra de uma vez ali. Se a gente quiser executar e abrir, por exemplo, a IDE. Se eu estiver no... No ambiente de prompt. É só eu dar o comando do que eu quero executar. Diretamente, tá? Mas ele tem que estar instalado já. O spider é porque é IDE. Aqui, deixa eu demorar um pouquinho de tempo ainda, tá? É... Vai instalar todo esse conjunto de bibliotecas. Vai levar alguns minutos. Eu vou encerrar esse vídeo e a gente começa um próximo aí já com essas bibliotecas instaladas. Pode ser?